Então, meninas, hoje dia 12, já são 4 horas da tarde, esqueci de filmar pra vocês de manhã e indo levar as cestas, mas é assim mesmo, porque tava em maior correria. Aí eu cheguei, fiz uma de vinho que um cliente especial pediu, com vinho rosê, morango, eu tirei foto, vou deixar aqui tudo que eu fiz de manhã, eu esqueci de filmar, mas eu tirei foto, no final do vídeo aqui eu vou deixar todas as cestas que eu fiz as fotos dela, tá? Aí agora meu marido saiu pra entregar essa, e eu tô finalizando essas aqui, ó, tô finalizando essa do Flamengo, já terminei, vou ensacar agora. Essa aqui me apareceu hoje, de comendo, de última hora, como eu tinha balde e tinha adesivo, fiz essa. Ó, tô finalizando essa de Budiaise, aí essa aqui foi uma que me pediu de Lover Flix, só que ela queria com uma cerveja e um refrigerante, que o marido não bebe, e ela bebe. Aí eu peguei então, utilizei o balde verde que eu tinha, botei o Lover Flix, botei o Guaraná, que é verde, combina, e botei a cerveja da Heineck. Esse aqui também é outro Lover Flix, aí tô montando essa, vou montar essa aqui, aí essa aqui pra vender sem avulso, essa aqui também, e essa aqui. Aí essa aqui já terminei, ó, botei o chandelzinho que eu falei pra vocês, do meu filhado. E essa aqui também, já finalizei, a bola tá ali. E vou amarrar os ursinhos também. A bola que eu fui mandar fazer, com o Eu Te Amo, que aí eu vou botar aqui, que é a mãe que pediu pro filho. Aí eu vou botar aqui com a valetinha enfiada aqui e vou amarrar. Ficou bem bonito, ó. Que aí acabou que eu fiz na loja ali, porque eu tive que levar lá pra eles encher, aí eles mesmo personalizaram. E vou mostrar pra vocês também, é que eu fiz pro meu marido. Ele não sabe, eu peguei, montei uma cesta de uns biscoitinhos, mais coisas que ele gosta. Fiz uma, um, comprei uma petisqueira, botei uns petiscozinhos, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, estamos indo fazer as últimas entregas. Cairando ali atrás, vou fazer as cestas, não tem mais na mala. E são, que horas, irmão? Sete e sete. Sete e sete. Isso, porque ainda apareceu um monte de gente agora, de última hora. Eu não tinha mais nada pra fazer. Porque se eu tivesse, ainda ia ter gente pra... Querendo ir pra fazer mais entregas. Então, tô vindo aqui agora em Manilha, entregar umas. E depois vou lá no Maria Paula ainda entregar as últimas. Ó, essa aqui foi a que eu montei. Pro humor. Pro humor. Encomendei essa petisqueira. Aqui é ninho, aqui é fundi de Nutella, uva, brownie e morango. Aí, comprei amendoim, salgado e amendoim assim, botei no potinho. Comprei essa petisqueira. Aí, botei salame. Aqui, botei... Como é que é o nome disso, irmão? Copa lombo. Copa lombo, azeitona. Aqui, queijo Minas, não sei do quê. E... Provolone. Provolone. Aí, botei esses queijinhos aqui. Aí, comprei aqui um atum, que ele gosta. Aí, eu comprei. Botei bis, botei a fotinho no porta-retrato. Aí, botei bis, caixa de bombom, barra de chocolate meio amargo. Por isso ele pegou, cara. Botei esse talento, essas duas taças. Ah, é o principal pra beber com a taça, amor. Suquinho de uva. Mini Oreo, bolo, biscoito, suquinho de bureno. Doritos, amor. Esse biscoitinho aqui também. Queijo e marshmallow. Isso aqui tava ali, né, cara? E assim ficou o presente. Agora, fala pra ele que eu tô esperando o meu. Tá guardado, surpresa. Oi, pessoal. Então, passando aqui pra finalizar esse vídeo. Tô descabelada? Tô descabelada. De camisola já? De camisola. Hoje é dia 13 de junho. O outro dia, ontem foi uma correria, como vocês viram aí. Eu cheguei mortinha, eu e o marido. Chegamos, era 10 horas da noite. Então, só comemos algumas coisas da cesta que eu fiz pra ele. E apagamos. Tomei um banho e acho que não era nem 10 horas ou 10 e meia eu dormia, apaguei. Fui acordar hoje, né? Aí acordei, tomei um café e fiquei o dia todo de bobeira deitada no sofá, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Meu pé tava muito inchado. Então, eu fiquei hoje descansando. Mas valeu a pena. Vendemos bastante. Não vendemos mais, como sempre, porque tem aqueles de última hora que pedem. E os que eu tinha aqui, que eu falei pra vocês que eu tinha comprado pra fazer, eu fiz de última hora correndo. Vendi pro frentista, porque meu marido foi abaixo do seu carro. O frentista viu no carro. Ele indo entregar, pediu. É quando meu marido chegou da entrega, perguntou, tem algum aí pra fazer ainda daquele Lover Flix? Eu montei aqui um rapidinho com o que tinha. Levamos. Depois que a gente fez todas as entregas, a gente parou numa lanchonete pra comer um salgadinho. Aí o cara viu, perguntou se tinha. E não tinha mais. Todos que estavam no carro já estavam vendidos. E só tinha aqueles ursos que eu mostrei pra vocês aqui, que eu botei dentro do cachepó com a barra de chocolate pra tentar vender. Aí vendemos um ursinho pro cara da lanchonete. Vendemos uma caixa de bicho também, que tava no carro também, pro cara da lanchonete. Quando eu fui entregar pra minha comadre, os baldim dela, aquele do Free Fire, do Vasco, vendi também um cachepó daquele com coração pra mãe dela. Então foi bem produtivo. Acho que se eu tivesse mais, eu tinha vendido bem mais. Porque por onde a gente passava e parava pra entregar, ou comer alguma coisa, ou abastecer, o pessoal achava que a gente tava vendendo, que tudo dentro do carro era pra venda, que iria. Meu marido foi entregar a cesta lá em Terói, aquela de vinho. Aí tinha uma barbearia embaixo. O cara ficou doido, porque ficou bem bonita ela, com morango, vinho rosê. Aí perguntou se tinha como. Se tinha, e meu marido falou que não, que aquela ali a gente fez própria, pro cara que pediu com aquele tipo de vinho e tal. Aí perguntou se pedisse, se chegava ainda naquele dia. Meu marido falou que não tinha como e tal. Então assim, foi, é bom que a gente vai pegando a experiência. Como eu tô voltando agora com cesta, e a gente já vai sabendo a proporção, entendeu? Então ano que vem a gente já sabe que a gente pode fazer o dobro mais do que vai vender. Então eu vou mostrar pra vocês o que sobrou de tudo que a gente fizer. Vamos lá. Cesta que eu fiz pro marido, né? Isso aqui não é daqui não. Já tiramos, ele já comeu bastante coisa. Comeu o fundi, comeu o pestisco e o atum, que aí a gente vai botar na geladeira. Já comeu Doritos. Então, aqui, algumas das coisas que ainda tenho. Então vamos lá. Sobrou uma caixinha, porque eu tinha botado em todos os baldes, mas acabou que meu marido esqueceu de ir na cesta lá do vinho. A gente ia dar de brinde pro cara, ele esqueceu de dar. Então sobrou, tá aqui. Sobrou duas caixas de bombom. Uma minha filha hoje foi pra casa do pai. Então eu falei, leva uma caixa de bombom pra você comer lá. E ficou essa. Sobrou um talento. Sobrou um amendoim. Aqui é fita. Sobrou dois balões de coração. Sobrou um fundo de cesta. Sobrou essa cestinha aqui, que eu ia fazer de chocolate, acabou que não fiz. Dois baldes. Sobrou um azul, que eu ia fazer do Red Bull, mas acabei depois desistindo. Então sobrou alguns adesivos aqui, ó. Sobrou os de time, que eu vou pegar agora e vou utilizar pra Dia dos Pais. Então, não dá legal. Sobrou da Coca-Cola. Dois da Coca. Esse aqui eu tinha feito a mais. Sobrou da Budiise. Um. Ó, o do Red Bull que eu ia fazer. Acabou que na correria. Não fiz. Então tem aqui, do Red Bull. Da Heine, que sobrou três. Um, dois, três. A da Heine, que esse ano não saiu muito, não. Não sei. Achei que ia sair legal, mas não saiu. Sobrou um da Skol, que eu não fiz. E do Corona, sobrou cinco. Porque eu fiz muito do Corona, porque era o que mais tava saindo. Mas não teve problema, não. Porque eu tenho certeza que Dia dos Pais vai vender. Sobrou um do Netflix só. Então aqui estão guardados. Sobrou o balde da Heine, que eu comprei no Dia das Mães. Mas fiz, não vendi Dia das Mães. Aí usei a mesma foto que publiquei no Dia dos Namorados. Também não vendi. O pessoal até custou, perguntou o preço, mas não vendi. Então tá aqui. Os dois baldes coloridos também não vendi. Montei aquele kit com a caneca e tudo, que nem eu mostrei pra vocês, mas não saiu. Porque eu acabei cobrando 120, mas porque ia a caneca. Mas aí o pessoal não comprou, tá? Dando preferência no outro, que era 100. Vendi muito do Corona, que era 100 reais. O mesmo preço dessa aqui, mas a galera queria mais do Corona. Então as duas tulipas que eu comprei, eu não utilizei, ó. Então eu vou guardar pra Dia dos Pais, vou montar alguma com ela. A taça também não utilizei, então também tá aqui guardadinha pra Dia dos Pais. Aí pronta, sobrou essa aqui do Corona. Essa aqui nem era sobra, isso aqui foi uma encomenda. Uma cliente pediu ontem, de tarde, de última hora. Aí como ela tava no centro de Alcântara e eu ia passar por lá, eu fiz pra ela. Então a gente foi se falando pelo celular, eu tô chegando, ela tá, tô te esperando. Só que ela não falou onde tava me esperando, falou só que tava no centro. E quando eu chegasse no centro, eu ia falar que cheguei e a gente ia se encontrar. Eu cheguei, fiquei lá umas meia hora e nada dela mandar mensagem, nada dela responder mensagem. Eu deduzi que de repente, a última mensagem que ela me mandou, a última visualização dela foi a última vez que ela me mandou mensagem. Então eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu achei que de repente o celular dela descarregou. Então de ter feito hoje, ela entrou em contato comigo, falou que o telefone dela descarregou e não conseguimos se encontrar. Então sobrou essa aqui, tá aqui amarradinha, vou deixar, qualquer coisa depois eu tiro. Sobrou uma Reinke, porque uma eu utilizei naquele balde que foi uma cerveja, um refrigerante e a outra ficou aqui. Sobrou duas estelas, que era desse balde aqui, que eu tinha feito com duas estelas e duas jubudiais. As duas jubudiais eu montei um balde dela e consegui vender ontem também, de última hora, de encomenda. E a estela sobrou, tá aqui. Esse balde também sobrou, tá aqui. Eu vou deixar aqui já pra dia dos pais. E essezinho aqui também que tinha sobrado, que uma cliente do metrô desesperada, querendo, perguntando o que eu tinha. Aí aquela ali que tinha, eu já tinha vendido, né, pra menina. E eu já, e eu montei, falei pra ela que tinha essa aqui. Montei, mas acabou que ela também não me respondeu mais e ficou montada aqui. Levei no carro, mas a galera que estavam vendo e queria era mais homem. Aí o homem queria aquela com refrigerante, essas coisas pra namorada. Nenhum homem comprou de cerveja pra namorada. Todos que eu vendi de cerveja, eu fui pras meninas, que deram pros namorados, pros maridos. E os de loverflix, que foi com refrigerante, pipoca, essas coisas, eu vendia pros meninos, tá, pras namoradas, né. Pais esposas, essas coisas. E dos ursinhos sobrou só esse aqui. Vendi o coração e vendi o outro também. Então, esse aqui foi o resultado do que sobrou. Um ursinho, um baldezinho da Ezebo e um da Corona. Esse aqui, que eu não cheguei a personalizar. Três cervejas. Os dois baldes, esse e o da Heineken. As duas taças, os dois tulipos e a taça. Um balde azul e essa cestinha aqui. Então, eu vou já começar a comprar agora, pro Dia dos Pais. E pro Dia dos Pais eu vou investir no pau de branco, no preto e no azul. Aí não vou botar... Como eu já tenho aqui uns rótulos de cerveja, eu vou deixar esses. Mas vou investir em rótulos de Dia dos Pais. Já montei algumas artes, já tenho algumas artes. Escreto Feliz Dia dos Pais. Paizão, Pai Dracho. Tem umas coisas assim, que eu acho que ficaria legal. Vou fazer uma amostra deles. E vou continuar usando as fotos desses aqui do Dia dos Namorados. Pra ver o que a galera vai querer. Você vai querer essas com cervejas. Ou você vai querer essas com dizeres de Dia dos Pais e tal. Então, eu vou investir no balde azul. No balde branco. E no balde preto. A princípio. Mas se a galera... De repente eu compro um amarelo. Mas acho que não vou comprar amarelo não. O Corona, se a galera quiser, eu vou fazer no branco. E todos esses de cerveja que eu tiver ali, vai ser no branco. O Enzebo dá pra usar no preto. A Estela dá pra usar no branco. Corona dá pra usar no branco. Então, eu vou comprar só balde branco, preto e azul. E já vou começar a comprar agora. Esse mês de julho. Vou ir comprando aos poucos. Vou deixar bastante em casa. E pra agosto já tá bem abastecida pra Dia dos Pais. E a galera gostou também bastante pra aniversário. Então, agora eu vou comprar e já vou deixar. Porque aí de última hora, às vezes... Uma outra cliente me pediu. Eu fiz aquela do filho da minha comadre, né? Com a bola do Free Fire. Foi bem legal. Fiz a do Zé Neto e Cristiano também. E ontem mesmo me entrou uma outra cliente querendo se eu tinha alguma pra personalizar, assim, de aniversário. E eu não tinha. Porque todo mundo que tá fazendo imprime em casa, no papel fotográfico. Então, assim, se eu fizesse assim, eu daria pra fazer qualquer hora. A pessoa fala o tema, eu vou lá, imprimo, colava e pronto. Só que eu não gosto. Porque aquele balde, depois que a pessoa molhar, o rótulo vai sair tudo. Aí eu acho que não fica legal. Porque você vai dar um presente pra pessoa, assim, o intuito. A pessoa vai comer, né? Vai degustar tudo que tá dentro. E depois a pessoa ficar... Utilizar o balde pra alguma coisa. Tipo assim, pra cerveja, pra pipoca, pra qualquer coisa. Poder lavar. E isso aqui não é a prova d'água. Não sair. Porque senão eu acho que não tem muita lógica a utilização do balde pra depois a pessoa não poder utilizar. Então, eu não faço no papel fotográfico. Eu uso o vinil. Então, acaba que eu não posso socorrer as pessoas, assim, de última hora por isso. Porque eu vou, monto a arte, mando pra gráfica e depois vou lá buscar no outro dia. Porque é 24 horas. Então, é isso aí, meninas. Esse foi o resultado final do dia dos namorados. Então, não esqueçam de curtir, tá? Se inscrever no canal se você não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho pra notificações. Acabou o dia dos namorados. Vou continuar postando a continuação do casamento e da filhinha gravidinha. Eu vou postar comprinhas que ela fez. Já do enxoval, os móveis do quarto que chegaram. Vou mostrar pra vocês que eu filmei. Como é que ficou. E muitas novidades que tá vindo por aí. Ok? Então, é isso aí. Sigam aqui. Não esqueçam de curtir, ok? Beijinhos. Tchau, tchau.